Se ela está aqui, fudeu, me ajuda, não sei o que eu faço A ruivinha, a loirinha, a morena, eu vou ter que queimar algum contato É que, mano, assim não dá, mó B.O., bololô, embate Ei, família, muito barulho, para Shade Japa! Fala pra cá, Shade Japa Eu ouvi o Shade falando o bagulho do Japa Falando que amassado, não sei o que, não sei o que Vem da Bahia pra tomar um pau Bagulho assim, não, bagulho assim, mais ou menos assim Quem começa? Não anda, quer atacar e ele ataca daí É pra ter ele, bate daí E aí, família? Gente, começa? Família, gente, começa, levanta a mão geral, levanta a mão geral Vou ter que chamar individualmente pra levantar a mão Eles vão levantar a mão voluntariamente? Como é que vai ser essa fita? Eu não sei o que! Eu não vou dar é, caralho! E aí, família, a batalha é da leste A vibe daqui é diferenciada, dizem! Vem assim, ó Lafeciência é sabotagem, procurando um bom lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Meu bom lugar é aqui Fazendo R.A.P Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem no oh, 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 oh Olha quem diria, sua rima é vazia E por isso mano, olha só quem diria Porque esse beat mesmo é calmin E o jeitinho te mata até na calmaria É porque cê é fraco É porque hoje eu tô no barco e eu tô mesmo nessa calma É, e hoje eu tô no barco sujei Se não andar nas águas eu vou arrancar sua alma Olha no meu olho irmão Faço o verso mais pesado que cê não pega Quando o moleque até faz o flow E faz o perimbolado que cê não nega Eu faço rima mais pesada que eu tô pesado Te mostrando como acabo com o aliado Eu faço esse flowzinho cortado Pra você daqui voltar para o seu estado Fraco, na minha frente hoje você não arruma É fraco, assuma E você percebe né meu mano que o meu flow te consuma Chato, hoje eu te bato E você percebe que hoje eu tô no instrumental É igual minhas rimas, o nível nunca desce E eu mantenho meu flow até o final Calma lá, calma lá, calma lá Jesus multiplicou o pão e os peixes deu pra todos na avenida E com isso ele conseguiu também multiplicar a vida Mas isso é normal, eu acredito Até porque é a mesma fita Mas como o Shady ganhou um round Isso aí nem a matemática explica Fazer que me dê Que eu vim da Bahia Junto com o R.A.P. Corrítimo e poesia Jesus andou sobre as águas Mas olha quem diria Não sobe pra Moisés Menino da profecia O outro que sua rima não é discreta E eu vim pra São Paulo rimar com falsos profetas Barulho pro primeiro round Embaçaram, embaçaram Ainda bem que é vocês que vão voltar Tô suado Ó, vamos rapidinho Da forma que aconteceu Barulho para as imãs de Shady Diferentemente barulho para as imãs de Japão Japão a zero, certo rapaziada? Puxa aí, puxa aí Família Família Avisar pro Japa Que ele é da Bahia Mas ele não tá isento Tudo que vai Volta E quem terminou? Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Vou ter que ser chato Chamar individualmente ou não? Ah, bom Solta o beat DJ Adair E você falou que vai me cortar Pra me mandar pro meu estado Eu já tô em meu estado Seu estado é onde tem rap nacional E agora nós descobriu Que meu estado é Bahia Seu estado é terminal Então é lá para o terminal Mas sabe que seu freestyle não é súdito Você é rimador de primeiro grau E como um bilhete você é único Mas não porque você é original É porque você só tem uma rima pra mandar E quando a questão é de único Com certeza aqui nós vai passar Até porque é shake Junto com o terminal Pra te amassar nunca te desculpa Quando o assunto é rap nacional Você vive dando multa Sabe por quê? Eu vou cobrar Uma coisa agora Que tá amassando e fazendo Japa veio pra cobrar Todo o improviso que você tá devendo Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Vou começar Vou cagando por esses grupos Sem maldade hoje eu passo bonito Você vai prender, meu mano Fala pra eu ir pro terminal Eu me irrito Posso ser e não pego o busão Tudo bem, mano Você se aposenta Vou para o terminal É porque suas rimas só valem 4,40 Fraco, hoje eu te bato Você percebeu? Hoje você já fez seio Ele falou que Moisés Abriu o mar Por isso eu te toito no meio Fraco, hoje eu te bato Você vai perder, não é meu mano E agora me insulta Típico atendio do estado Vem aqui, achei errado Da multa Eu dou multa Lemo E por isso não é meu mano Que eu tô na palinha Porque eu tô pulando A sete cataque Enquanto você pula A sete outinha Caralho, é o terceiro round O chavo pediu pra começar O chavo pediu pra começar Levanta a mão geral 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 Deixa sobrar, ó E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Não, não, não vou deixar Você não aguenta Não é quatro da estação Minha rima só vale por quarenta Não é quarenta centavos São quarenta estações Zona Leste É Alibaba E os quarenta ladrões É quarenta ladrões, hein, meu mano Hoje eu percebo Eu vou ter que ensinar Fala que é Alibaba Enquanto eu faço flow Você pode ir Alibaba Por isso mesmo Você pede pro pai E por isso que até se aposenta Hoje eu te mato Então não é ladrões Você nunca passa Dos quarenta Nossa, é ladrão Ele falou que é Alibaba Eu mantei a rima Ele pederasta Manda o drogado E o vale, Babá Nossa, que rima legal Eu sou tempestade Você é bonança Realmente eu sou uma Babá Vai escutar Essas suas rimas de criança Ele tá falando que é de criança E rimando Não é meu mano Não se engane Então ele vai Alibaba Chama Babá Pra esse é só Super Nani Frag, mas eu te mato Você percebeu, não é meu mano Agora eu me irrito Olha o meu tamanho É o grande batendo no Super Nani Super Nani Tudo bem Vai ser Deus dela Você chamou a Super Nani pra mim E eu ensinei a educação pra ela Você não vai entender E na verdade Você não tem amigo Então chama a Super Nani Do impravido E mano, o mal vai ficar de castigo Tudo bem mano Você tá ligado Que eu faço freestyle Eu vou ter que ensinar Chamaram a Super Nani pra mim Ensinei ela a ser a gangstaia Por isso mesmo que eu faço pesado E rimando agora se atrasa Então hoje vai ver a Super Nani Que eu chuto sua bunda pra sua casa Pode crer Só que eu sei que eu sou do Nordeste Você chutou minha puta pra minha casa E com esse dente eu parei na Leste Você me entendeu Eu tô aqui Porque eu sou ritmo e poesia A próxima promessa da Zona Leste E olha que eu sou nascido na Bahia Cê é maldade Essa daqui é a sessão Veio aqui falando que aqui Já é sua casa Malsatisfação Pra aqui ser a sua casa Cê teve que pisar no Itaquerão Entenda uma coisa Quem nasceu um felino Nunca vai ser gavião Muito barulho pra bater Aê na moral Muito barulho pra bater Essa é maldade Vocês mereceram mano Essa segunda fase tá embaçada Mas vamos aí que só vai passar um Rápido e rasteira Da forma que a votação Que pensou Que você né Aê família Muita atenção a votação Barulho aí pra cima Se de quem gostou Perdão Barulho pra nas irmãs de Japão Diferentemente Barulho pra nas irmãs de Shade Já é pra falar a próxima fase Barulho pro Shade Aê Cara da hora Aê vou chamar mais dois MC pra cá Certo Morena gosta de Jack A Riva gosta de Black Galera gosta de Talco As três vão descer Salto No ritmo dos Moleque Descobri o que eu faço Trap Pediu pra mim ver no palco Te encontrei Fumaçando no lounge Mas é soprattutto Minha Não Experimente